Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. No game, no shame, work hard, play hard, okay, I think I get it now, don't wanna let him down, I'ma take the ground and speak my mind down loud. Here I go, proud of my notes, teach him what I wrote, teach him all the hope, keep him on the road, the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem, you can do anything, prove everything, say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love, that you really wanna be in, don't give up till you've given absolutely everything, yeah. Give me a chance now to prove that you're something. In your own head, all these thoughts you're confronting, we've all been there when you feel like you're nothing, shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. Caraca, velho, por que que você tá fazendo isso? Por que que você tá fazendo isso, Duda? Na moral. Que presente, Dijota, seu presente. Que presente, que presente. Pedir de escuta, Dijota. Ai, meu Duda, na moral, para de dançar, para de dançar, Duda, para de dançar, sério mesmo, sério mesmo, sério mesmo. Como assim, Dijota, como assim? É porque é o seguinte, Duda, vou te explicar uma coisa, vou te explicar uma coisa bem simples, entendeu? Eu sou, tipo assim, eu sou muito apaixonado por você, sou muito mesmo, muito mesmo, que às vezes fica difícil pra mim, entendeu? Eu começar a entender tudo isso e a gente se separou, a gente se separou por conta dos problemas e por enquanto tá bom do jeito que tá, entendeu? A gente, a gente, eu sei, eu sei que você gosta de mim também. Quer dizer que eu preparei isso tudo, quer dizer que eu preparei isso tudo pra nada, Dijota, sério. Não é pra nada, não é pra nada, não é pra nada, porque tipo assim, se eu, beleza, vamos um pouco e a gente vai, fica tudo bem agora. Aí chega amanhã e acontece de novo, entendeu? Eu quero que você tenha certeza das coisas que você quer pra gente poder dar certo. Olha, desculpa, tá bom, desculpa, eu não queria falar e fazer isso não, tá bom? Desculpa, meu Deus do céu, gente. Ai, que vergonha, eu me preparei assim todinha pra nada, Dijota. Meu Deus do céu, você realmente não quer ficar comigo, né? Relaxa, 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 o negócio é o seguinte, eu quero ficar com você, entendeu? Mas a gente tem que ter certeza do que a gente quer, porque não dá pra viver do jeito que tava vivendo, tava acontecendo muita coisa ruim, entendeu? Você não aceitava nada que eu fazia e tem esse negócio aí também da Judite aí que tá falando que eu tô com um filho com ela, que eu não tô, que aquele filho eu tô com certeza que não é meu, entendeu? Só que quando nascer eu vou fazer o teste de DNA e vou te provar, entendeu? Que você tava errada. Dijota, olha o tempo que isso vai demorar, meu Deus do céu, gente. Mas é o único jeito de provar que não é meu, entendeu? É o único jeito de provar que não é meu. Tá, Dijota, tá bom, Dijota, tá bom, desculpa mesmo, eu, eu... Ai, meu Deus, que vergonha, meu Deus do céu, ai. Ai, velho, pra mim a festa acabou, velho, deixa eu ir embora pra casa, deixa eu pegar meu carro e ir embora, velho, porque... Não dá, velho, não dá. Caraca, velho, o foda é que eu sou, tipo, apaixonado por ela, entendeu? Tipo, abrir mão assim é difícil, velho, o que eu mais queria é estar lá com ela agora, velho, o que eu mais queria é estar lá com ela agora, mas só que... Eu tenho certeza que se eu ficasse com ela ali ia ser errado, mano, a gente não sabe se... Eu só ia dar mais esperança, a gente tem que ter certeza do que a gente sente, entendeu? Olha como o telefone tá tocando, velho, peraí, alô? Opa, até que fim, rapaz, até que fim que atendeu esse telefone, hein? Ah, e aí, Fred, beleza? Tudo certo, ó, seguinte, vem nessa localização que eu vou passar pra você aí, certo? Eu vou tá explicando aí, repassar todo o plano pra vocês dois, ok? Beleza, beleza, tô indo aí. Aguardo você, abraço. Ai, velho, ele vai explicar o plano de como que a gente vai pegar o carro do PH agora. Não sei pra que que ele tá recolhendo tanto carro assim, mano, pra que que ele quer tanto carro, velho? Deve ser um serviço muito importante pra gente fazer depois com esses carros, velho, porque os carros que ele tá querendo são uns carros muito... Como é que eu posso dizer? Muito rápido, velho, são uns carros muito equipados, mas vamos lá e vamos ver o que que ele quer, velho. Caraca, mano, aqui no pi esse cara marcou, velho. Eita, mano, olha o PH aí, ó. Chegou na hora, meu parceiro, chegou na hora, hein? Caraca, o PH tá cheio de problema. Dá pra entender, né, por que que esse cara é tão rancoroso, velho. O cara tá... vive tratando a gente mal, mas eu não tô nem aí também, não. Vamos lá ver o que que esse cara quer, velho. Tomara que não seja nenhuma missão difícil igual pra pegar esse Supra aqui, né? Esse Supra aqui eu tive que entrar dentro da base militar, velho. Esse cara é louco, velho. E eu não acredito que eu fiz essa loucura, mano. Não acredito, não acredito. Isso aí é coisa de outro mundo, velho. Deixa eu ver aqui, mano. Vim aqui, caraca. Acho que nem pode andar de carro aqui. A gente tá andando, velho. Caraca, mas eu não tô nem aí também, não, mano. Já vim aqui de carro várias vezes. Vim aqui, ó. Encostou aí. Beleza. E aí, doidão? Fala o que você quer aí, rapaz. Quero nada contigo, não. Aquele aqui, ó. Aquele aqui, ó. Opa. Opa, Fred. Beleza? Opa. É, Fred. Bom dia. Como é que vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia. Esse cara tá dormindo mal aí, opa. Tá doidão, tá de noite. Mas não deixa de ser um dia, certo? É, é, o dia completo, né? Dia completo. É, é isso que eu quis dizer. Primeiramente, você tá ficando maluco, estressando seu carro ali, você quer ser multado? Ué, mas... Eu vim seguindo o PH, é culpa dele, entendeu? Não tinha lugar pra... Minha culpa o quê, rapaz? Dá licença. Mas enfim, o assunto não é esse, sério, certo? Certo, certo. E eu gostei pra falar pra vocês dois, é uma coisa de extrema importante, mais um serviço pra gente, entendeu? Pra gente não, né? Pra vocês dois, ok? E é o seguinte. É, primeiramente, pelo que eu tô vendo aqui de longe, você tá cuidando bem do carro, né, ô TJ? Ah, o Supra tá novinho em folha, do jeito que ele se ajuda... É, o cara não anda, né? Hum... Ai, meu Deus do céu, hein? Do jeito que ele se ajuda a sua oficina, ele tá ali, entendeu? Perfeito o estado. É, eu espero que continue assim, não que seja só nas primeiras semanas, certo? Não, quem sabe dirigir não quebra carro, não. Ah, não conversa vocês dois, ok? Tá mentira, né, rapaz? O plano é o seguinte, pessoal. O negócio é sério, entendeu? Como eu falei, o que vocês vão ter que fazer pra mim é pegar uma carga de um carro, certo? Esse é o plano. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Pegar a carga... Mas de um carro ou pegar a carga que... O carro é a carga? É, exatamente. Esse carro, ele tá chegando, na real. Já chegou pelo navio, certo? Sim. Ele tá no porto e tá em direção. Esse carro saiu do navio, vai ser colocado, né? O caminhão e vai ser direcionado para um playboyzinho que chegou na cidade aí, entendeu? Entendi. E o dever de vocês é interver e esse carro chegue até esse playboy que tá chegando na cidade aí, entendeu? Sim, deixa eu só repetir aqui pra você, porque eu gosto de entender as coisas certinho. Chegou um carro no navio. Alguém comprou um carro que chegou pelos containers, certo? Exatamente. E o caminhoneiro tá levando esse carro pra quem comprou, no caso. Ih, esse que é o playboyzinho que eu tô te falando, entendeu? Saquei, saquei. E a gente vai ter que pegar esse... A gente vai ter que pegar esse carro, dessa carreta. Caraca, velho. Mas isso... Mas isso é roubo, Fred. É complicado, hein? É complicado. No contexto, isso não se encaixa em roubo, certo? Mas fica tranquilo. Eu só quero mesmo que você faça a intervenção dessa carga que não chega até esse moleque, entendeu? Entendi. Mas esse carro é tão importante assim? O que você vê demais nesse carro, velho? É... Isso aí eu vou fazer como eu fiz com o Supra, certo? A gente conversa isso depois. Só que traga o carro até a mim, entendeu? Você tem o dever de trazer esse carro até a mim. E detalhe, vocês vão no Supra, certo? Mas esse carro é assim, não, bora. Calma, calma. Esse carro é o carro do PH, no caso, né? É, exatamente. E... PH, você vai no Supra, você trouxe, certo? Você dirige. Eu vou ter que ir com ele. É, e você vai dirigir o Supra, ok? PH vai dirigir o Supra? Sim, você vai dirigir o Supra. Aí, paparrão, olha aqui, olha aqui. O PH. Tá vendo? Eu vou dirigir. Então você, que é o método. Você tem o dever de pegar o carro. Esse cara tá tirado. Entendeu? Fazer todo o Paranauê, de se virar. Não sei como você vai fazer o seu... Eu vou ter que subir na carreta? Eu não tenho boa experiência nisso, não. A última vez que a gente tenta... Ah, velho. Aí, ó. Viu, eu, tá? Eu que vou ter que dirigir o carro, que é pra você. Entendeu? Licença, rapaz. Ah, e aí. Esse cara tá tirado. Vocês dois tem que trabalhar em conjunto, certo? Assim como foi com o Supra, para não haver falha. Ok? Beleza, ó. Só te falar uma coisa, meu parceiro. Você que vai dirigir o meu carro, entendeu? Então você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que chegar perto da carreta e vai ter que controlar muito esse pezinho seu e esse pé todo seu aí, entendeu? Rapaz, você tá falando com o melhor corredor aqui, rapaz. Você tá falando com o melhor corredor da cidade. Na moral, na moral, o Fred, o Fred, o Fred. Na moral, o Fred. Na moral, o Fred. Véi, tipo assim, eu já fiz uma parada assim de carreta, entendeu? Pra acompanhar a carreta exatamente na velocidade dela, o cara tem que ter muito controle no pé, velho. Coisa que esse cara aqui não tem. Ele vai acabar me derrubando, velho. Olha só. Tá de brincadeira comigo, né, rapaz? Quem foi que ganhou aquela corrida lá? Que corrida, rapaz? Eu que ganhei aquela corrida. Ah, rapaz. Entendeu? Manda a minha confiança em vocês. Vocês dois são os melhores aqui da cidade. Vocês dois. Eu confio que vai dar tudo certo, entendeu? Então vocês têm que embolar o plano de vocês. Agora, como vocês vão executá-lo, eu não faço a mínima ideia. Mas eu confio em vocês dois, certo? Vocês têm uma mente muito aberta, então uma boa sorte. Eu quero só o carro em minhas mãos, ok? Aí, Daniel. Beleza. Vai lá, toma aqui a chave do Supra aqui, ó. Dá essa chave aí. Cuidado, cuidado, cuidado. O carro é meu, entendeu? Falou, Fred. Vou trazer o carro pra você. Deixa eu só te perguntar que hora que vai ser... Que hora que esse carro vai chegar na cidade? Já tá chegando. Que bobeia já tá sentado e carregado já no caminhão. Agora, agora? Agora. Meu Deus do céu, eu não tô nem preparado, velho. Aô, animal. É do lado direito. Eita, eu nunca dirijo um carro japonês. Eu tô passando aqui. Nunca dirijo um carro japonês. Você tá se achando fodão, né, cara? Que você vai lá pegar o carro e tal, mas você tá esquecendo uma coisa, né? O que que foi? E eu piloto helicóptero, você não. Ué, velho, o que que tem aí que você piloto helicóptero? Eu não tô nem aí que você piloto helicóptero, não, mano. Eu sou melhor na corrida, eu sou melhor no arco. Porque esse piloto helicóptero, você acha que você é melhor que alguém, mano? Meu Deus do céu. Bom, melhor que alguém talvez não, mas melhor que você eu sou, rapaz. Aí eu te garanto, hein. De olho fechado ainda. Aí, doidão. Um dia a gente vai ter que tirar um racha lado a lado de novo pra mostrar quem é melhor, meu parceiro. Na moral. Vamos ficar tranquilo que esse dia vai chegar. Vai chegar, porque a gente já fez isso uma vez, né? E eu ganhei. Você tá falando que eu ganhei. Eu ganhei. Você tá falando que ganhou, mas eu ganhei. Esse cara é doido, velho. Aí, ó. Seguinte, vai pro porto lá, mano. Que, pelo que ele falou ali, o caminhão já tá sendo carregado já, entendeu? A gente tem que saber qual que é o caminhão pra gente pegar esse carro, velho. Vambora. Demorou. Vambora. Ei, vai lá aí, tio. Eu acho que é aqui, mano. Eu acho que... Vamos achar um lugarzinho pra gente parar. E se organizar melhor. Ei, peraí, tá vendo o negócio lá, ó? O quê? Lá na frente, cara. Carreta? É, cara. Vira esquerda, vira esquerda, vira esquerda. Vira direita. Pega o farol aqui. Vira direita aí, ó. Aí, para. Para aqui, ó. Para aqui, ó. Para aqui, ó. Tá bom, tá bom. É, tem uma escadinha aqui, ó. Chega aí. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Sobe aqui, ó. Caramba. Tomara que esse seja o lugar certo. Será que esse é o lugar certo? Olha o tanto de carreta que tem aí, velho. Acho que é, peraí. Também não sei, velho. Sobe aí, doidão. Ah, tá difícil, cara. Vê se você avista alguma coisa. Eita, 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 eita. Aqui, 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 ó. Caraca, lá escoa dando carro lá, mano. Olha lá, ele vai subir a rampa. É esse carro, mano. É esse carro, mano. É esse carro que eles vão levar, mano. Ele tá subindo, ele tá subindo. Ele tá subindo na carreta, mano. Vamos fazer o seguinte. Desce aqui, desce aqui. Chegue. Chegue, chegue. Caramba, velho. Aí, ó. Você vai ter que dirigir o carro aí, mano. Vem, 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 pegar. Entra no carro aí, mano. Ó, dirigi, dirigi, dirigi. Caraca, e aí, mano? Como é que faz isso que eu, mano? Carreta tá indo, carreta tá indo, carreta tá indo. Sobe aí, sobe aí, cara. Ah, acelera um pouco mais pra frente aí, mano. Sobe, sobe. Caraca, aí. Segue, 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 segue. E aí, o que tá o plano? O plano é seguir eles, mano. Seguir eles até uma área mais deserta e a gente tentar subir, entendeu? Beleza, beleza. Ah, velho. Fica muito próximo ali, mano. Não acredito que eu tô fazendo isso. Isso é roubo, mano. Você tá ligado que isso é roubo, né? Ah, mas, mano. O chefe mandou, Ana, tem que fazer, cara. Você tá doidinho pra pegar esse dinheiro por quê, hein, meu parceiro? Rapaz, é... É que eu preciso, entendeu? Não gagueja não, não gagueja não. Eu preciso, eu tenho que comprar minha casa, tenho que comprar um monte de coisa. Beleza, aí. Eu acho que já pode acender o farol. Acho que eles não vão perceber que a gente tá seguindo eles, não. É, pode acender. Vamos esperar eles entrarem na BR, pegar uma pista mais... Mas isso é deserto e a gente tenta pegar esse carro aí, mano. Vambora, vambora. Beleza, vambora. Vambora. A hundred tracks, but you know a bad bitch, don't get it. Count it, count it, count it, count it. A hundred tracks, let's go. Yeah, yeah. That's a hundred in the works. We the top to finish first. Whole squad fucking curse. Minus touch on every verse. Counting a hundred of these, ay. Counting a hundred of weeks, ay. Started our crew to agree, ay. Now in the hills, I just eat, ay. We the rebels, have the saints. Back with us, got no restraints. Freedom pouring at our base. Break the hell out of these chains. Feels like I'm going insane. Cause I haven't made a name, uh. Conquer, then we came. Get the hell out of my way, ay. A hundred, go count it. One hundred, go count it. A hundred tracks, never miss the tree. Fucking count it. A hundred, go count it. A hundred, go count it. A hundred tracks, never miss the tree. Fucking count it. Bout to start at riot, uh. They can't keep us quiet, uh. Just call me a pilot, cause we mommin' out to dining, uh. And we came to work, uh. And we came to play. Work hard, play hard, almost every fucking day, uh. A hundred, go count it, count it, count it, count it. A hundred, go count it, count it, count it, count it, count it. A hundred, go count it. We're doing it like that I don't wait, uh. We miss what you like, it's the play, uh. Track every track is insane, uh. We get the hell out of my lane, uh. Our rock is gonna ride to the beat, yeah. The race ain't come down my teeth, yeah. We do this shit every week, uh. We never let shit on with me, uh. I keep on going, I'm rolling and putting it so far. I hit them with these, I may go on the next one. They think that I'm broken, I cause a commotion. I'm in the deep of emotion, I'm staying in motion. I keep the devotion, no prisoners talking. In minutes it's looking, so pull it from frozen. That's like me also, we've got those emotions. It stands for us broken, oh. Like I'm a show. Bummer, I'm a show. Ay-ho. We are gods of love. Oh, 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 oh. Look at me, fuck with me, hate on me, love on me, look at me, fuck with me, hate on me, love on me. I don't know how, I'm watching it, I just keep on hustling, pour it up, it's bubbling, I got one knife, so I'm guzzling. Count it, count it, count it, count it. Caraca, velho, que doideira esse carro, mano. Esse carro corre muito, velho. Eita, caramba. O RH tá colado aí, mano. Conseguimos, conseguimos. Frio na barriga, mas deu certo, velho. Vou parar ali na frente ali pra ver de qual é, velho, porque... O Fred, o Fred passou a localização pra gente entregar o carro. Pra ele levar pra oficina. É aqui na frente aqui, ó, acho que dá um reduzido. Caraca, velho. Aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu estacionar aqui. Tá bom, tá bom. Caraca, doido, que loucura de carro, mano. Que isso, mano. Caramba, mano, mas eu fui louco demais, mano. Vem, esse carro correu muito, doido. Opa, e aí, Fred? Tá aí, ó, tá aí, ó. A capacidade de vocês dois. É, eu sei que eu mandei bem, Fred. Eu sei, obrigado. Ai, ai, quem fez o pior foi eu. Quem fez a parte, a parte pesada foi eu. Aqui, mantive a aceleração fio, né, rapaz? E aí, quase que eu caí, mano. Foi tudo certo, ó. Ah, foi difícil, foi difícil, mano. Porque pular naquela carreta lá, entrar na carreta, tirar o carro lá de dentro, dar ré com o carro, quase capotar com o carro, é difícil, é difícil, entendeu? Mas tá aí, pelo menos tá aí, ó. Mas da RX-7. De RX-7 eu entendo, né, mano? De RX-7 eu entendo. Show de bola. Tá aí, ó. É o seguinte. Eu vou ficar com o carro aqui, certo? É... Agora vocês podem estar retornando. Tá pegando teu carro lá no... No pier. E aí vocês podem ir no Supra aí. Ah, pegar o carro do doidão, né? Beleza, agora eu que vou dirigindo, agora eu que vou dirigindo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, esse cara ficando... Tem atentos com o telefone de vocês, hein? Beleza, valeu. Aí, doido. Na moral, nunca mais coloco um carro na sua mão, velho. Você tá ficando doido. Rapaz, nunca mais deixe você ficar metendo louco desse jeito aí, rapaz. Eu metendo louco? Tá ficando doido. É, você metendo louco. Aí, ó. Viu por onde eu passo, né? Entre a árvore e o negócio, mano. Rume pra caramba, né, meu parceiro? Ó o outro lá, ó. Isso aí que é ruim, velho. O cara pede pra gente dirigir porque ele não sabe, você viu? Eu vi, eu vi. O cara capotando o negócio tudo ali, mano. Aí, partiu então, mano. Vamos lá pegar seu carro lá. Acelera aí, mano. E aí, partiu. E aí, partiu? Não, não. livro E aí, partiu. A agents que vão marcar é o seu cara.